E daí? Pensa que eu não vi o garoto sair pro seu quarto? E daí? Ele gama em mim? Ah, o desgraçado gama no meu dinheiro. Isso que é. E você passou a mão na grana e deu pra ele? Eu não. Mentiroso. Você mesmo falou que estava gamado no garoto e que ele não queria nada com você porque você estava duro. Falou ou não falou? Se dei dinheiro no meu machinho, ninguém tem nada com isso. Na minha vida, mando eu. Sou livre. Estamos aguardando a todos agora na leitura dramatizada de Navaia na carne e de Plínio Marcos. Direção, Délcio Marinho. Atores. Fernando Reschke. E eu, Cida Moraes. E com uma participação especial do Milton Gonçalves. No auditório do Satede. Sindicatos Artistas. Agora no dia 11 de julho, às 19h. Bolsinho Canabara, 17, 18º andar. Estão todos convidados. Entrada Franca. Eu queria ser mulher. Não consegui. Bate! 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 Eu não gosto de apanhar de homem. Lei Maria da Penha. Bate! E eu não gosto de apanhar de homem. Obrigado.